Na porta de um bordel de luxo Um boné com uma foto sua Viu que não queria ver Quando virei a rua A mão gelada e a voz falhando No banco ao lado do celular Eu tentei, eu juro que tentei Mas não consegui ligar Nunca imaginei Uma mão que não fosse a minha Tirando sua roupa Outra boca que não fosse a minha Beijando sua roupa Um abraço que não fosse o meu Abraçando o seu corpo Aí eu fiquei louco Quando vi que você via tudo do carro de trás Eu perdi a cabeça e saí do mundo dos normais Quando vi que você era garota A mão gelada e a voz falhando No banco ao lado do celular Eu tentei, eu juro que tentei Mas não consegui ligar Nunca imaginei Uma mão que não fosse a minha Tirando sua roupa Outra boca que não fosse a minha Beijando sua roupa Um abraço que não fosse o meu Abraçando o seu corpo Aí eu fiquei louco Quando vi que você via tudo do carro de trás Eu perdi a cabeça e saí do mundo dos normais Quando vi que você era garota do bordel Lilás Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Mesa pra dois no restaurante chique Vinha um chileno na entrada do ceviche Toda cheirosa fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui em aquele tchau Mesa pra dois no restaurante chique Vinha um chileno na entrada do ceviche Toda cheirosa fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui em aquele tchau Eu sei que sou um pouco complicado Sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Vai ser feliz, é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Não, sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a terma prudente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a terma prudente Que marão, hein? Sei que sou um pouco complicado, sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar, eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Vai ser feliz, é lei Não, 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 não Não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a terma prudente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a terma prudente Que marão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé Que se não der Que se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a terma prudente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a terma prudente Que marão, hein? Que marão, hein? Era pra você ter avisado Que não queria mais Que marão, hein? Pode tentar espregar Pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar Pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Agarce os CDs Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando o coração partido Planos e sonhos destruídos E isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar Pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar Pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Não tem que brincar Não tem que brincar de amar Não tem que brincar de amar Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até arranho o travesseiro eu já mandei quemar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a noite sufoco De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos deixam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei quemar Hoje o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor, que a dor, que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor, que a dor, que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah E nem ficar sentado esperando Você chegar Ah, 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 ah Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Nosta mala Ouvir falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não Pra mim Nessa mala E também Mas ficar imaginando Não vai adiantar Não vai adiantar nada Ah, 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 ah E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ah, 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 ah Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E vai Vai levar A minha alegria Meu sorriso Nosta mala Ouvir falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não Tá violenta Mala E também Eu não tô bem Será que não Tá violenta Mala E também Eu não tô bem Será que não Pra mim Nessa mala E também Com seu batom Eu estremio Uma mensagem No banheiro Esse boato Que eu te caio É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe Com quem te trair Só lá no fim Você vai saber Com quem Que eu te trair Eu sou recuperado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no choro agora E ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe Com quem te trair Só lá no fim Você vai saber Com quem Que eu te trair Eu sou recuperado Do sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no choro agora E ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Eu sou louco Virado Do sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no choro agora E ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu rato Pra mora num condomínio fechado Pintei um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Jogo e botão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir botão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não A Cárcio Cidês Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gato Pra mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina e decente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Jogo e botão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Ela tem 20 anos Cedo desiludiu E trabalha na espina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca me viu Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara O que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado O povo importa Oh Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh Tiffany Você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Oh Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh Tiffany Você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara O que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado O povo importa Oh Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh Tiffany Você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Oh Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh Tiffany Você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Oh Tiffany As 20 eu passo aí As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh Tiffany Você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Eu vou tirar você da rua 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 Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois esvaziei Eu vou tirar você da rua Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Rackearam-me Rackearam-me Dizem da inversão É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam-me Rackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Rackearam-me Rackearam-me Dizem da inversão Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam-me Rackearam-me Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Rackearam-me Rackearam-me Dizem da inversão Te amo Te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam-me 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 O seu pivete quase morre do coração Rackearam-me Minha cabeça só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Esvare no sax! Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Vem comigo, vem comigo, vem Vem comigo, vem Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não, é brincadeira E quando meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando Já faz tempo tipo assim A vida inteira Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou O meu amor Fugiu com a minha paz É assim só assim É assim só ilusão A sina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Foi assim, desilusão, a tua indiferença calou a paixão Meus sonhos se perderam, não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Eu vou desafiar seu coração, você vai me procurar Não volto, não, não, vou te desafiar Provocação, não quero mais te amar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Amair CBS Comissão de 40% pra ver se eu vendo ligeiro Eu sem teto pedi, se nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar, tô dividindo em 300 anos Vem, disse essa casa, não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, disse essa casa, com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nosso nil de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Nosso nil de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar, tô dividindo em 300 anos Vem, disse essa casa, não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, disse essa casa, com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nosso nil de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Nosso nil de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso nil de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Nosso nil de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Era tudo lindo o sonho Você veio e me amou Lembro dos momentos mágicos E você me enfeitiçou Mas agora tá difícil Você se desligou Como vou viver com isso Onde vamos para? Mude, vem me amar Se você me quiser tem que me dar amor Se me ama como você diz Mude, por favor Será que vou ter sempre que dizer Que não sou feliz? Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Você falava coisas lindas Me colocava lá no céu Eu me sentia muito amado Mas depois você mudou Me deixando tão sozinho Tão distante do meu amor Quero de volta o passado Onde você me ganhou Mude, vem me amar Se você me quiser tem que me dar amor Se me ama como você diz Mude, por favor Será que vou ter sempre que dizer Vem se apaixonar Nova paixão Mexendo com sua emoção Eu só peço um minuto Não me negue por favor Por tão pouco faço tudo Pra salvar o nosso amor Muitas vezes um instante Decide do começo ao fim Porque estamos tão distantes Não precisa ser assim Se podemos conversar Não vou deixar a nossa história acabar Se você me escutar Temos que resolver Sem deixar pra depois Pra gente não se arrepender E o tempo não ficar contra nós dois Se a paixão se esconder Dê uma chance pro amor Faço tudo por você e eu Só peço um minuto Por favor A chance proício A chance proício Até a próxima E quando o seu pedido vai terminar, quase o que eu falei até que enfim, eu te bebo no olho pra chorar, e por dentro quero enxergar. E quando o seu pedido vai terminar, eu te bebo no olho pra chorar, e por dentro quero enxergar. E quando o seu pedido vai terminar, eu te bebo no olho pra chorar, e por dentro quero enxergar. E quando o seu pedido vai terminar, eu te bebo no olho pra chorar, e por dentro quero enxergar. E eu vou te ajudar a me ajudar a te ajudar E eu não estou mais difícil, eu juro que é eu E eu vou te ajudar a te ajudar a te ajudar E eu vou te ajudar a te ajudar a te ajudar a te ajudar E eu vou te ajudar a te ajudar a te ajudar a te ajudar O Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor.